E agora é hora de esporte rural. Vamos mostrar como é a vida de laçador. Tem gente que acampa dos locais das provas. Outros preferem levar trailers que oferecem todo conforto. O repórter Leandro Passaia foi conferir de perto a movimentação que antecede as provas do Clube de Laço. Final de tarde, véspera da competição. É preciso chegar cedo para garantir os melhores lugares para as barracas. A comida dos animais e a traia do arreio viram cama. Quem não tem barraca, não tem o seu destapo. Nesse processo da produção da farinha artesanal, a colônia do criador de Viana Sassos, ela resiste. O trailer aqui atrás tem espaço para transportar quatro animais. E aqui na frente, o conforto para os laçadores que estão longe de casa. Olha só como é legal aqui dentro. Uma mesa para fazer as refeições, micro-ondas, tem aparelho de som e um detalhe super interessante. Água potável. A cama de casal tem um colchão bastante confortável, ar-condicionado. E o interessante nessa época do verão, um banheiro completamente equipado. Inclusive com chuveiro de água quente. Manhã do dia seguinte, são apenas cinco horas e já tem gente com o laço na mão. Se não levanta com o canto do galo, a companheirada dá uma ajudinha. O chimarrão já está pronto. O café da manhã é reforçado, com direito a carreteiro e ovo caixira. Você trabalha o dia inteiro laçando, tratando de cavalo, limpando, então você tem que dar uma reforçada. Senão, você não aguenta o baque, né? A primeira refeição ainda não termina e a carne para o almoço está assando. A fogo baixo, para garantir que esteja macia na hora do almoço. Andando pelo recinto, algo não passa desapercebido. Onde tem laçador, sempre tem mulher bonita. Mas o que será que eles têm, que elas gostam tanto? O estilo deles, né? O jeito de olhar, o jeito que eles andam. Neia foi literalmente laçada pelo marido. Participa das competições desde que conheceu o Valdir. Começou depois que a gente casou, que eu tive o meu filho, que também já laça, tem seis anos. Ele já tinha oito meses de nascida, a gente foi morar num centro de treinamento que ele montou. Aí foi onde eu comecei a laçar. Meu pai, meu irmão, toda a vida laçou, mas eu nunca me interessei. Nessa época que eu tive a vontade mesmo de laçar. E olha o garoto aí, recebendo as orientações do pai. O boi é solto e lá vai ele, cheio de estilo para fazer a laçada. Ele tinha um ano e meio, já laçava a cavalete. Hoje ele está fazendo a terceira festa dele na federação. Últimos preparativos antes das provas oficiais. Os juízes começam aferindo os laços. Não podem ter mais do que oito metros de comprimento. Mais importante do que o laço é o animal usado nas provas. O burro que eu estou montando recebeu treinamento especial. Ele sabe apartar o gado e é ligeiro no brite. Custa dois mil e duzentos reais. O valor pequeno para um esporte praticado ou patrocinado por fazendeiros. A égua que o cacá está montando, por exemplo, custou bem mais caro. Ele precisou vender uma tropa inteira. Trinta e dois burros como este para comprar a Scalat Little Lena. O nome revela. A égua veio dos Estados Unidos. Está avaliada em setenta mil reais. Além de velocidade, é especialista em apartar o gado. Ou, gente, ajuda muito no brite, quando o boi precisa ser encurralado antes da laçada. Quem monta a Scalat não tem direito de errar. Para a gente que é laçador, se você laçar em um animal diferenciado, a responsabilidade é maior. O encontro do Laço Comprido de Dourados reuniu cento e seis equipes. Mais de seiscentos competidores. Três edições como esta são realizadas todos os meses no Estado pela Federação Sul Mato Grossense. Sempre com público e diversão garantidos. Hoje no Estado do Mato Grosso Sul são quase cem mil praticantes do Laço Comprido. Em torno de vinte mil federados e os outros esparramados em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. É uma confraternização da família. É o esporte da família onde laça o avô, o neto, o pai, o filho, a mulher, a filha. Laça todo mundo. Então, todo mundo participa do esporte de igual para igual. Entre uma laçada e outra, os cavalos recebem cuidados. Com direito até a banho com shampoo especial. Os animais descansam. Dá tempo de entrar no salão antes da próxima prova. Hora das mulheres provarem habilidade. Garantem que não tem medo de laçar boi pelo chifre, não. Porém, deixem escapar um certo nervosismo, vencido com a ajuda da fé. Ela se arrisca, né? E ela sai, enfrenta o boi, enfrenta qualquer coisa ali. Eu acho que ela está laçando melhor que o homem. Eu acho que o homem laça melhor do que a mulher, porque ele tem mais habilidade, assim, né? Com o animal. Depende do treino, né? Da pessoa. Tanto o homem quanto a mulher. Outros sete encontros como este estão marcados para acontecer ainda este ano. As 18 melhores equipes serão classificadas para a grande final. A Copa de Bela Vista é o maior evento do laço comprido realizado em Mato Grosso do Sul. Vai acontecer entre 10 e 13 de dezembro. O objetivo é conhecer quem são os melhores laçadores do Estado. É uma festa que integra toda a família, né, Valéria? Pode ter certeza. Não só integra, como também se formam muitas famílias ali, né? É, tem que ter casamento, né? É, tem que ter casamento. É, tem que ter casamento. É, tem que ter casamento. É, tem que ter casamento.